Na palma mano, vai devagar pedi, nossa pedi matando a viatura da polícia Nossa mano, ainda atropelou a polícia Calma 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 rapaziada, antes de começar esse vídeo tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no instagram Demorou rapaziada, se você não me seguiu lá no instagram, segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo E bora pro videozão, marcha Salve rapaziada, boa pra noite aqui na voz e moro família Iniciando mais um pra vocês aí de GTA 5, vida real, tá chegando no canal Tico Vilão Já desce aí, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho e segue o instagram de falando do Tico Vilão, fechou? Debaixo, pronto meus parceiros, quer receber o seu nome do Tico Vilão, já comenta e dá onde você tá assistindo esse vídeo, certo meus mano? Que eu vou tá mandando um salve pra geral, salve pra Dulce, Felipe, pro Vitor Gabriel, certo? FX Mobile, pro Wagner, fechou rapaziada? Até mais de boa e vamos que vamos Seguinte meus parceiros Tamo aqui na nossa oficina, certo rapaziada? E mano, o cara falou que ia mexer ali na moça cinética ali do meu carro, família, olha como que ele levantou o carro, mano Mano, vai ser burra assim Vai ser burra assim em outro lugar, Pedrinho, mano Esse carro cai em cima do teu chifre aí Porque você não merece não, mano, o cara quer ser bom com você, rapaz Vem cá, vem cá, vem cá Ó, deixa eu falar um bagulho pra você Rapaz, e é o seguinte rapaziada, nós pegamos esse F250, então dá pra nós fazer os trampos aqui, certo mano? Puxar carro Nós mexe com tudo, certo meus parceiros? Para de barulhar aí, maluco Olha, 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 cara, bom, mano Olha, olha E é o seguinte rapaziada, nós vai comprar essas bombas aqui de Brasilia também, agora que não vai ganhar dinheiro, hein? Deixa eu falar um bagulho pra vocês, rapaziada Se liga meus irmãos Se liga, rapaziada, ó Meus parceiros, a gente ganhou, mano, duas bikes motorizadas ali do humano que tava montando um motor de moto nela, certo rapaziada? Só que é o seguinte, meus parceiros Ele falou que não sabe, mano, porque não liga essas bicicletas Então, mano, a gente tá com a missão aí, rapaziada Nem que eu chame meu irmão, mano, ela vai fazer essas bikes ligar, certo? E vamos trazer vários vídeos pra vocês Então, rapaziada, vai lá buscar essas bicicletas, mano Elas tá com motor de moto, meus parceiros Você acredita, meu mano? Pois é, meus irmãos Então, vamos lá buscar elas Deixa eu chamar o Pedrinho pra lá comigo Vambora, Pedrinho, cuida, meu mano Deixa eu botar o carro pra nós Álcool, isso aqui é diesel, fio Fica aí, vai botar álcool, o carro não anda mais Vambora, vambora Vambora, pera, pera Aqui, ó Vambora, parceiro Agora, como eu fico nessa cara Fica aí cantando aqui mais tarde Vou falar só o que você estudou pra prova hoje, fio Hoje tem prova, mano Que, então, é prova do que, então? Vambora, eu tirei uma nota feia Não Foi de oito pra cima, parceiro De três pra baixo Você só tira de três pra baixo É, você, né? Entendo que é a prova, então? A prova é do que, então? A prova... Você vai dizer que é de uma coisa, você vai dizer que é de outra Não, não O que é que é a prova, então? Não Se eu falar que é de português, você vai falar Ah, não, é de matemática Não, não, não Se você falar certo, não é português nem matemático Já tem duas dicas, já Não, eu não vou falar que você é pilantra Olha, mano Olha, rapaziada A prova hoje é de geografia, parceiro E qual país tem a capital chamada Recife? Vamos ver se você estudou mesmo País não Estado Que estado tem a capital chamada de Recife? Então demorou Qual estado tem a capital chamada de Sergipe? Ceará Errou Alagoas Que trouxa, rapaziada Nossa, mano Para, rapaz Nossa, mano Geografia não quer dizer isso, não, mano Já tá mentindo Olha, 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 olha Família Esses caras é tudo burro, mano Senta, rapaz O primeiro burro que tem aqui é você, né Que você vai me perguntar esse dia aí Cabeça de burro Oreia de ET Vai, Oreia de ET Bota a bicicleta em cima aí As pessoas se bicicletas não ganhou, mano Só que elas não estão ligando, pai Você vai ter que descobrir o problema delas, família E comenta Tá aqui, ó Tá bem aqui, parceiro Na minha frente Certo A primeira lista tá aí passada Ixi, mano Essa internetinha desse cara é ruim, viu, rapaz Fazer o seguinte, meus parceiros Eu vou jogar as bicicletas em cima de um carro Certo, meus mano Vou arrumar tudo Então joga aí em cima aí Que eu vou pegar alguma coisa pra nós comer aqui, parceiro É, rapaz Vamos ver o que tá tendo aqui pra nós levar pra escola, mano Tá com a banheira aberta? Ixi, mano Os caras deixaram o banheiro da conveniência aqui fechado, mano Pera aí Deixa eu ver o que o cara deixou de aviso aqui, mano Douglas, você não tirou os doces Vai fazer essa semana toda, hein Henrique De novo você Nossa, mano Olha as ideias desse patrão, mano Deixa eu pegar aqui Vou levar uma Ruffles Um Doutiros Deixa eu ver o que mais, mano Levar um ketchup Que o Pedrinho falou que gosta bastante de ketchup, galera Levar um fandangos Certo? Deixa eu ver o que mais que eu vou levar pra nós beber Pra nós beber Ah, não, mano Esse cara não fez isso, não, família Não fez isso, não, mano Pera aí Fica aí mesmo, mano Você vai ter que jogar a bateria na Copa Esse cara é um bobo, viu, mano Você tá fazendo nada, bicho Pelo amor de Deus, galera Deixa eu comprar aqui duas coca também, né, família E dois Guaranatá Deixa eu fazer o seguinte, família Eu vou levar essa bicicleta lá na oficina Quando a gente vem indo pra escola Eu já volto o vídeo pra vocês Marche, boi Vamos que vamos, meus parceiros Esqueça tudo Rapaziada, meus parceiros As bikes já tá prontas aqui, certo, meus mano Prontas não Já tá aqui na oficina, né, mano Que... Mano, o Pedrinho aguentou botar uma bicicleta Em cima do carro, mano Você é louco, moleque Veio fraco, mano Mas é o seguinte, rapaziada Vocês vão comentar agora, família, certo? Que coisa a gente pintar essa bicicleta Lembrando que é uma minha e uma do Pedrinho aqui, certo? Que a gente ganhou de um cliente aqui da oficina Certo? Ó, parça Presta atenção, tuta Quem conseguiu aqui sua bicicleta? Comenta aí, galera Ó, como a bicicleta Certo, mano Eu tô pensando Se eu pintar a minha de roxa, mano Ia ficar louco a roxa, hein, mano De feira encheada Fecha a oficina, né, viu? Certo, rapaziada Então, meus parceiros Você fecha, filho Você vai sair por último aí Já tô com a mochila nas costas Certo, rapaziada Então, vambora, meus parceiros Vou meter o mágico Pra ele estar de 1.200 E ele alcança a nós Partiu a escola agora, meus mano Tá ligado? Tá chegando no canal Agora, seja muito bem-vindo Toma Chama Nossa, já deu uma desviada Toma, toma, grau Ai, filho É start, né, vida? É start, né, bebê? Vamos que vamos Falou de escola, família Vai ver a gatinha dele Já fica assim, já, ó Já fica toda leve Cantando Quem canta os maus espanta Então tá espantando os maus Pra ver se chegar lá Arruma alguma coisa Pra errar o quê? Pra errar o quê? Vai errar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco E o perito tá comendo a poeira Porque a startinha anda Quem tá é ela, filho Daquele jeito Tá aditivada Parecendo um tubo de PVC Vem na bota da startinha Aleluia Segura, segura, galera Segura Vou chegar na escola Primeira com o pezinho, rapaziada Tô de startinha, meus parceiros Toma Ai, Calica Toma, já chamei Toma Desliguei Toma Ai Grauzão em tudo, mano Empinando e o cara não me alcança, parça O cara tá de 1.200, família Toma Bota as duas mãos Liga Nossa, mano Bati no carro do cara Vambora, vambora Fala, a escola é pra lá, filho Fica aí Vai, bobinho A escola é pra lá, filho Ó, totote Chama Fala Meu Deus do céu Nossa, Samana Chama, família Eu até esqueci ali Nossa, mano Não vem não Não vem não Tô ligado, parceiro O bagulho tá louco, tio Será que os gravaleixados Ninguém tá puro Vai chegar com as fotos? Ah, não sei, parça Não sei, ó A gente não vai chegar mais cedo Pelo menos eu vou chegar mais cedo Se ele tá pra trás aí Eu não sei Não sei, né, João Você tá abraçando aí tudo, rapaz Abraçando Eu já tô aqui na escola, filho Toma, rapaziada Receba seu doce, meus parceiros Chegamos aqui na escola Certo, meus manos? Vou deixar minha moto aqui Não, vou deixar ela do outro lado, família Aqui é mó boqueta, rapaz Deixa aqui O maricão Onde é que tá ali, mano? Você tá é longe, então, hein, truta Já passei do maricão Já tem meia hora, filho Vou deixar minha bicicleta aqui, rapaziada Ó No jeitinho, meus parceiros Tá ligado, meus manos? Toma Ai, calica Ó o bobo aí Ó o bobo, ó Porque todo bobo é alegre, né, mano? E aí, João? Ai, ai, viu? Ai, ai, viu? Ai, ai, viu, galera? Dá uma atenção, família Vamos entrar pra escola Que é melhor o que eu faço Vamos entrar aí pra dentro da sala de aula Sete, meus parceiros Hoje é prova de geografia, meus manos Qual? Olha, mano Qual é a capital do Brasil, Pedrinho? Hã? Qual que é a capital do Brasil? É... Calma, não vem fazer essa pergunta Bc ou não, vai Mano, o cara não sabe É, depois vai tirar um zero na prova hoje, né, mano? E é o seguinte, rapaziada A prova que nós fazemos aqui hoje na escola Peraí, peraí Você não é o bonzão? Você não é o bonzão? Fala, faz a pergunta Então fala, então A capital do Brasil é Brasília, filho Distrito Federal Não, não, não Não tô falando disso Hã? Fala a capital É a capital que você falou, é? Hã? A capital da onde? De que estado? Fala a capital de São Paulo São Paulo? Hã? É mais fácil? Vai, faz a pergunta, filho Tô bom na prova, rapaziada Estudei a noite toda, filho Qual é a capital de Portugal? Ah, Portugal Portugal é Lisboa, burro Aí, que cara bobo Mentira, tá mentindo Pesquisa Dá um Google aí, pai dos burros Pra você ver, ô seu banguela Mano, e cadê a professora? Será que a professora não vai vir não Com os alunos hoje, mano? Você quebrou o computador, mano Tá saindo fumaça Só por ser Pra mim tá zero Aqui no Windows 10 Aqui bonitinho da positiva Dá um burra aí na tela desse computador Ó, sim, ó Que incentivo Ó Ó Ó Ó Olha, mano Sai da porta Então vamos fazer a prova aqui Quando, mano, sair com o resultado das provas Eu volto o vídeo pra vocês Mas acho que bom E vamos que vamos Aí, rapaziada Meus parceiros Tudo certo Nada resolvido, mano Pedinho tá ali, rapaziada Sabe quanto eu tirei na prova, mano? A nossa prova, rapaziada Tinha um valor Era um teste, tá ligado? Uma avaliação, rapaziada Não é a prova final ainda Valia quatro, mano Eu tirei dois e meio Ó, que eu estudei até umas horas O Pedinho estudou, galera? Tirou um na prova, família Um Ó lá Ele tá até quieto ali, ó Deve estar chorando Porque na hora que a mãe dele descobrir Tá chorando aí, filho? Ô, Tico Me dá seu papel aí, mano Pra mostrar pra minha mãe Ah, tá Nem o meu foi bom, rapaziada Foi 2,5, mano Vambora Nossa, mano Caiu, rapaziada Caiu lá, mano Qual que é a capital da Itália? Qual que é a capital? Mano, eu tô louco, mano Pensei que era só do Brasil, rapaziada Mas, mano Cê é louco Essa ideia aqui no... Olha, olha Caiu na escada E outra Vem pra cá A professora logo deixou O Pedinho sair por último, galera Porque, mano Nós tava logo pescando na prova Passando resposta um pro outro, mano E ela pegou bem no frago Me tira Passei pra você Você só tirou um Porque eu ainda passei as respostas ainda Olha, mano Vai devagar Ô, GoProzinha Não desliga, não Ô, galera Tá falando com vocês, mano A GoPro desligou no meio do Nath Voltar aqui na sombra Aqui pra lhe esfriar, mano Esquentou a GoPro demais GoProzinha tá verra Joga essa GoPro, veja Essa GoPro aí tá... Ó, Pedri Vai devagar, meu parceiro A vida é assim mesmo A gente é de alto e baixo Porque você tirou zero Na prova, mano Vai devagar, Pedri Nossa O Pedri bateu na viatura da polícia Nossa A manida Atropelou a polícia ainda, mano Que saca Sai fora Sai fora Sai fora A viatura da polícia, mano Vamos lá pra casa Vamos lá pra casa Deixa eu puxar lá pra casa O Pedri, rapaziada Meus parceiros, mano Nossa senhora O Pedri chapou na viatura da polícia, mano Mano, o cara mora aqui Não sabe nem vir na própria casa dele, mano Vai ser... Vai ser anta assim lá na roça, viu, mano Cadê ele? Olha ele aí, ó Fácil Não, mano Não, não, Pedri Não Você não fez isso com a minha moto, não, mano Você não tava me zoando? Agora você tomeu o troco Você vai me dar sua Não tô pra mostrar com a minha mãe, viu Ah, não vou dar Ela não vai ver meu nome, não, né Não, vai ver, não Olha Demorou, então, mano Ô, você tá todo palhaço Deixar aqui minha moto Aqui na sombra, na bicicleta Sai, rapaziada Então o vídeo foi esse, mano No pedicão de boca nos polícia lá na escola Certo, mano Então deixa o like Deixa o comentário Bata a boca no chão lá na polícia lá, mano Fechou? Tamo junto O Fátima do Tico Vilão Até a próxima E é nóis Nossa Ué, rapaziada Tamo junto